Welcome! Fala galera! Que alegria estar aqui com vocês hoje! Essa energia é incrível! E por falar em energia, preparem-se, porque hoje vocês viverão uma experiência diferente! Quem aí tá com vontade de dançar até não aguentar mais? Quero ver todo mundo agitando, porque eles vêm aí! Eles mesmo! O projeto que vai fazer essa festa ser inesquecível! Quero ver todo mundo sorrindo, curtindo e dançando muito! Aproveite cada segundo desse momento único! Sinta o som envolvente do sax! E a batida perfeita da percussão! Vocês estão preparados? Então vem com a gente! A festa vai começar! Contagem regressiva! Regressiva! Cinco! Abertura para Chase! Quatro! Três! Dois! Um! Abertura para Chase! Com vocês! Projeto Sonax Music! Abertura para Chase! 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 A CIDADE NO BRASIL